Qual alimento é produzido em todos os municípios brasileiros? Carne bovina, leite, carne de frango ou ovo? Acertou quem disse leite? A bebida é considerada um alimento completo. É importante fonte de cálcio, proteína e de inúmeros nutrientes. O leite é consumido por pessoas de todas as idades. A produção desse rico alimento está presente nos 5.570 municípios do país e tem até data comemorativa. 1º de junho é o Dia Mundial do Leite, decretado pela FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. De acordo com o último censo agropecuário do IBGE, o Brasil possui 1,1 milhão de propriedades leiteiras e a produção nacional em 2019 foi de quase 35 bilhões de litros, com destaque para os estados de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás.